DJ, o Carpite, papo, 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 papo De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Papo, 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 papo Não é à toa que o PIB começa a conter de picuária Eu não tenho carro importado Mas a Railo quer do ano Toda suja de barro Carculo o valor que tá o gado Quanta Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Papo, 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 papo De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Papo, papo, papo Não é à toa que o PIB começa a conter de picuária Eu não tenho carro importado Eu não tenho carro importado Mas a Railo quer do ano Toda suja de barro Carculo o valor que tá o gado Quanta Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha G, G, Lucas, G Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Papo, papo, papo E percebi Que o mais um só vira dois quando tem soma Você precisa aprender como se ama Foi tanto deixar pra depois que eu já perdi a conta Papo, papo, papo Como é que você tem coragem de me perguntar Se eu tô passando bem Eu tô passando bem Bem longe de você Quando é que você tem coragem de me perguntar Se eu tô passando bem Eu tô passando bem Bem longe de você E se eu te encontrar na rua Mudo de calçada Que é pra você ver Eu tô passando bem Bem longe de você Eu aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer Vai, japonês! É, gente! E com o tempo aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer DJ, japonês! DJ, japonês! DJ, japonês! E percebi Que o mais um só vira dois quando tem soma Você precisa aprender como se ama Foi tanto deixar pra depois que eu já perdi a conta Papo, papo, papo Como é que você tem coragem de me perguntar Se eu tô passando bem Eu tô passando bem Bem longe de você Como é que você tem coragem de me perguntar Se eu tô passando bem Eu tô passando bem Bem longe de você E se eu te encontrar na rua Mudo de calçada Que é pra você ver Eu tô passando bem Bem longe de você Eu aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer Vai, japonês! É, gente! E com o tempo aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer DJ, Lucas Beats O quê? DJ, Lucas Beats Senhor Melo no vídeo, tá? Senhor Melo no vídeo, tá? Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E aí, gente! Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não tá em mim Senhor Melo no chuveiro quente Senhor Melo no vídeo, tá? 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 Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Quem vê passando com o som Tô orando na 4x4 Acha que minha vida é fácil Quem não vê a lida Acha que é só farra e pinga aqui no mato Mas o batidão é bravo E bate pros dois lados Eu faço farra do mesmo Tanto que eu trabalho Agrofarra Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofarra Os botina suja que manda nessa bagaça Agrofarra Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofarra Os botina suja que manda nessa bagaça Introduz a cana que faço A cachaça Várias plantações E joga lá pra ser nóis Então respeita nóis Sustenta o país de muita aleijada Final de semana da aula de farra é nóis Então respeita nóis Agrofarra Agrofarra Meu Brasil Aperta no gatilho Com Antônio e Gabriel E Marco Brasil Filho DJ O Carvete Passando com o som Torando na 4x4 Acha que minha vida é fácil Quem não vê a lida Acha que é só farra e pinga aqui no mato Mas o batidão é bravo E bate pros dois lados Eu faço farra do mesmo tanto que eu trabalho Agrofarra Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofarra Os botina suja que manda nessa bagaça Agrofarra Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofarra Os botina suja que manda nessa bagaça Agrofarra Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofarra Os botina suja que manda nessa bagaça Agrofarra O que eu dei pra você? Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café Não é culpa da morena Eu sei que tá trocando Estai de repente Estai de repente Estai de repente Estai de repente Cada um amor é uma porra Sabendo que as minhas forças são pra curtir Eu me titulo O meu coração ainda desprocura Na hora deitar na minha cama É o circo que tá trocando Eu não consegui Tu fica na cafeína Na cama da morena Tu fica na morena Sinto que a balada eu serão A palma ou a esquerda Tu fica na morena Tu fica na morena Sinto que eu consegui Tu fica na cafeína Na cama da morena Tu fica na morena Tu fica na morena Sinto que eu não consegui E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama Me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama Só quer me ama No sigilo Para da troca Da noite de farra Pra dormir comigo Comigo Se ferrou Tu se apaixonou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama No sigilo Para da troca Da noite de farra Pra dormir comigo Comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu passo a língua Papu, 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 papu Eu passo a língua